Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo aqui do canal Domenic505 e no vídeo de hoje vamos domar um Parasauro e essa já é a quinta vez que eu tô fazendo esse vídeo, porque sim, tá ligado? Eu queria atrair ele mais pra lá, bicho, que tem Raptor por aqui também Pelo menos tinha, né? Não sei o anterior Tem outro Parasauro preso aqui já 1060 É até melhor de derrubar Do que aquele outro Parasauro tá correndo? Raptores, tem que ser, né? Eu acho Raptor mesmo? Sei lá, bicho, só sei que eu vou Fazer esse Parasauro pra outro lugar, bicho Pra cá não vai dar muito certo Quebrar ele na porretada Que bonitinho, o Carnotório vai devorar meu Parasauro Melhor ele do que eu, né? Então, falou Parasauro Vamos procurar outro Parasauro, porque Tá preso? Tá preso, mas E é nível 75, eu vou derrubar isso aqui mesmo Jogar a bola nele Sai daí, meu chope, senão você pode ser O próximo a ser derrubado, mas você não vai ser pra domar não Se eu não acho nível alto, vai nível baixo mesmo Agora Parasauro, cai Parasauro Com certeza que ele cai agora Interessante que ele tá preso, bicho, então fica mais fácil pra derrubar Não, não venha pra cá não, Parasauro Lá pro outro lado Fugiu Só não vou conseguir ver pra onde ele tá indo Então, isso aqui é um Parasauro É um Parasauro, cara Tentou fingir que era outra criatura Pra mim não Agora Eu ia levar porrada até não puder mais Parasauro Queria tomar um nível mais alto, mas Carnotaur, filha da mãe É isso Aí Ainda derrubo Não 6% Beleza Tá lá Tomado Parasauro Pra prender a cela de Lolo Eu guardei esses pontos de grama pra prender a cela do Parasauro Como que eu vou fazer a cela do Parasauro? Como que eu vou fazer a cela do Parasauro? Só preciso de um pouquinho de couro Então Equipando o machado Seguei o Parasauro Tem um no Shopping nível muito alto aqui Acho que os vacilofasauro Lancharam ele a essa altura do campeonato Então Vou pegar o Senhor Dodôzinho Quantos eu preciso? Eu preciso de 80 Ainda falta um pouquinho O Shopping E pedra Isso Isso porque eu gastei as outras bolhadeiras Eu sou bem inteligente Então Duas paia Pra poder fazer mais Quantas madeiras eu tô no inventário? Joga essas merda fora, bicho Deixa eu ver aqui Eu vou precisar de 15 madeiras Então pega isso aqui de volta Vou jogar 99 madeiras Cadê o meu Shopping? Assistência Tá aqui meu Algo Shopping Você agora é meu Algo Agora o Parasauro Quero abrir uma porrada para o Parasauro Quero abrir uma porrada para o Parasauro Aqui o meu Shopping dá bastante estilo Aqui o meu Shopping dá bastante estilo Eu vou ter que gastar minha última boleadeira Vou ter que gastar minha última boleadeira E parou aí, Parasauro. Você não fala, meu parceiro, então. Acho que agora eu já consigo fazer a cela do Parasauro. Beleza. Quanto de peso ele tem? Só pra mim saber. 400 kg. É, pelo menos ele tem utilidade. Finalmente, a primeira montaria. Vamos, Parasauro. Sai daí, Parasauro. Isso é bem lento. Lentasso, meu parceiro. Agora eu vou ter que derrubar outro Vasilofossauro. E aí, ali tem Raptor, né? Então, Parasauro, você sabe nadar? É o que eu quero saber. Espero que saiba, senão você vai morrer com o Raptor. Se bem que eu poderia tentar domar o Raptor também, né? Mas eu não vou fazer isso, não. Vai que eu morro, né? Agora ainda não é hora pra domar o Raptor. Quanto de estamina esse Parasauro tem? Só pra mim saber. 400 de estamina. 700 de vida. Não é um Parasauro muito bom, não. Beleza. Beleza, voltei. Tem um Vasilofossauro aqui perto da minha base. Vai ser ele que eu vou tomar, bicho. Pronto. Deveria ser na base da Pedrada? Deveria, porque sim, tá ligado? Mas... Esse aqui eu vou derrubar na base uma corretada, né? Que sim, tá ligado? Caia, Vasilofossauro. Caia! Corre. A boleadeira. E água. Beleza. Pega um outro porreio, porque tem muitos aqui. Agora você cai. Rodor. Beleza. Carne cru. É isso aqui mesmo que eu quero. Traga pra cá. Dodorzinho. E aqui eu acho que tem... Não, deu uma arrumada nos... Bichanos ali. Beleza. Nível 150. Vai ser interessante... Ter ele aqui pra proteger a base. 3% do... Pegar um pouquinho de... Narcótico, né? Porque sim, tá ligado? Narcótico. Tá aqui. Rodinas. Olha só. Quanto de idade de sinidária que eu matei. Aí não, bicho. Tu tá... No meio da doma, tu vai... Esse ovo de traica. O traica já tá bem longe, né? De nada. Não sei de nada. Olha só, esse ovo de solfe. Esse eu não sei inventário aí. O que o topo tá... Quero ver se o topo cai agora. Eita, prelo, o traique. Não, calma aí, traique. Não tá comigo não, doido. O bicho vindo, moleque. O bicho tá doido, traique. O bicho é ligeiro, cara. Corre, velho. Corre. Corre muito. O traique tá doido, cara. Não tá comigo não, traique. Eu não tô com nenhum. Eu vou ver se eu não, traique. Caramba, bicho. O que é que ele tá tentando fazer, bicho? Não, você não vai tentar fazer isso. E aí, já ficou de boa? Ficou de boa. Ficou de boa, caramba. Vou traique. Corre. Corre muito. Corre bem. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Tem outro outro de traique aqui, mas esse aqui eu não vou roubar não, bicho. Olha o bicho vindo. Ele tá vindo, velho. E aí, traique. Olha o bicho vindo. Vou fazer o bicho vindo. Vou enganar ele. E aí, traqueção. Beleza? Já desistiu? E a parte interessante. É uma fêmea. Se eu já vou poder fazer Kibbles. com alvos de Guilofossauro dê um nome ao seu amigo vai ser o Guilofossauro Guilofossauro beleza, entra pra cá Guilofossauro sua doma foi premiada com 1000 XP extra beleza, venha cá pra que ele passe nessa porta aqui ele vai passar acabou de entrar, calma aí calma aí, Guilofossauro pronto Pronto Guilofossauro vem pra cá vem pra cá ah, pronto agora se enganchou ali, bicho pronto tá pra lá isso boa beleza agora sim esse foi o vídeo se gostou deixa um like se não gostou deixa um dislike faz maratona do canal se gostar do conteúdo se inscreve até o sininho é isso falou e fui comenta alguma coisa pra engajar é isso eu vou deixar um like tchau